Isso é KF! Eita coração gelado, o que é esse aqui? É porque eu já sofri demais, agora eu aprendi A vida me ensinou, eu chorei demais, eu bebi demais Eu sobrevivi, o que adianta? Sofrer de amor Viva a liberdade, essa ferida cicatrizou Viva a liberdade, nunca mais eu quero sofrer de amor Viva a liberdade, essa ferida cicatrizou Viva a liberdade, nunca mais eu quero sofrer de amor Eita coração gelado, o que é esse aqui? É porque eu já sofri demais, agora eu aprendi A vida me ensinou, eu chorei demais, eu bebi demais Eu sobrevivi, o que adianta? Sofrer de amor Viva a liberdade, essa ferida cicatrizou Viva a liberdade, nunca mais eu quero sofrer de amor Viva a liberdade, essa ferida cicatrizou Viva a liberdade, nunca mais eu quero sofrer de amor É o KF falando de amor, sem sentimento Ha 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 Viva a liberdade, nunca mais eu quero sofrer de amor